Fez certezas, mais um vídeo, exército brasileiro, irmão, tem uma coisa que eu acho muito engraçada, são soldados que estão lá no exército trabalhando, capinando um lote, pintando meio fio, ou um sargento que tá humilhando um cabo ali, um coronel que tá humilhando um sargento que tá humilhando um cabo, esses rapazes também são seres humanos, também fazem merdas, e merdas engraçadas, então, peguei aqui vários vídeos de soldados que estão confinados lá no exército, obviamente, trabalhando, né? Mas eles também são seres humanos, eles fazem muita, 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 muita merda, então, vamos pro vídeo, deixa o like, se inscreve, ativa o sino, e exército brasileiro, me desculpe desde já, aliste já, você que tem 18 anos, valeu! O que me inspirou a fazer esse vídeo, primeiramente, foi, obviamente, essa obra-prima do Arnaldo Taveira, esse narrador, esse cara que faz vídeos, narrando como é que eu, eu, o alistamento obrigatório, se você nunca viu esse vídeo, pô, prepare-se pra sua vida mudar, se você já viu, veja de novo, que é bom pra caralho. Levar o garoto pra atravessar o rio. Cuidar do neném, não é? Cuidar de neném, cuidar do neném. Usar roupa laranja. Na guerra, olha a rua, molhar, tirando alguém, tacarando pra alguém, telefando pra alguém, derrubar alguém, cair no rio, brincar de rodar, fazer julgamento, atravessar a ponte, metralhar o inimigo, atirar com uma bazuca, atirar com uma bazuca de novo, fazer exame de fese, deu HIV positivo, brincar no parquinho, arrumar capacete, para festecer, rodar de novo, soldado, atirou, alicotou no céu, tiro de canhão, paraquedas no chão, roupas, gays, anacuto, cavalo, mulher, espada, chino, jogar o óleo, pente, rodou, brincar no playground, ficar atletinho, um caminhão, atirou. Exército brasileiro, você não tem escolha, é obrigatório. Obra de arte, obra de arte purinha. E aí você fala, ah, foi um vídeo de comércio na internet, o vídeo é genial quando o vídeo ultrapassa a barreira da internet e vai pra vida real. E a partir de agora, todos os vídeos que eu peguei são do outofcontextexército, arroba outofexército, tá aqui. Cara, sigam esse Twitter que é, caralho, é um, é inacreditavelmente bom, é bizarro. E como o vídeo ultrapassou a barreira do entretenimento, olha a vida real aqui, ó. Trabalha recruta, mano, de vagabundo. Olha aí, vai, vai. Se você completa 18 anos até 31 de dezembro, se agite na militar não sei o que, aí você vai capinar essa porra tudinha aqui. Militar não sei o que, tu vai capinar essa porra tudinha. Vou pra mais, vou pra mais. Pra você que completa 18 anos até 31 de dezembro, ali assistindo as forças armadas. Venha fazer parte do nosso serviço. Venha partir na rua, diabo. Agora se inscreve no exército falando caralho. Próxima guerra que tiver, eu tô lá. E eu vou honrar essa pátria aqui. Corta pro cara, tirando poeira encrostada na rua. Eu sou completo, 18 anos atrás. Do interior do Paraná. Sol de 40 graus, porque isso aqui é verão. O cara tá com a roupa mais quente do país. E não pode tirar. Não tem a versão regata do exército. Isso aqui é pico. Isso aqui pra mim já não existe. Isso aqui já é... Cadê minhas capivarinhas? Cadê minhas capivarinhas? Ô, brother. Tipo assim, tu já é uma patente mais alta que os caras, mano. Os caras já tão se fodendo lá no Rio. Ficando na madrugada no Rio. Precisa das capivarinhas, mano. Precisa ser... Cadê minhas capivarinhas? Cadê minhas capivarinhas? Zero quatro! Zero quatro, o que você tá fazendo aí? Não mergulho, zero quatro. Não mergulho. Puxa o sapo, não lava o pé, dois dois. Puxa o sapo, não lava o pé. Esse aqui eu já achei mais tranquilo. Incrivelmente a mesma coisa? Sim. Mas você imitar sapos é mais tranquilo do que você imitar capivarinhas. Porque não é capivara. Cadê minhas capivarinhas? E capivara não faz... Sapo faz... Entendeu? Essa é a parada. É essa que é a parada. E aí no fim o cara ainda mete. Puxa o sapo, não lava o pé. O cara vai cantar. E aí o vídeo acaba. Olha isso, cara. Puxa o sapo, não lava o pé. O sapo... O sapo... Tipo assim, cara. Tu que é sargento? Essa porra é útil na guerra? Tá ligado o que eu tô falando? É essa porra aí. Tá lá, Brasil contra... Sei lá, mano. Inglaterra numa guerra mundial. Aí o Brasil tá lá. Porra, tem que ficar um dia no Rio. Pra matar a gente, né? Caralho. A gente não tá imitando a capivarinha, mané. Galera. Porra, velho. Não tem como. Operacional. Caralho. Tu é o ex, velho? Ajuda aí, caralho. Pera aí, pera aí, pera aí. Pera aí, pera aí. Pera aí, pera aí, pera aí. Calma, calma, calma. Caralho. Ajeitou, ajeitou. É assim que a infotaria faz, cara. Ajeitou, ajeitou. 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 H10, vai 10, vai 10. Aí, ó. H10. Cara, supostamente desloca o braço, né? Aí ele finge que vai botar no lugar. É assim que a infantaria faz. Deus me livre da infantaria, meu camarada. Porque se ele desloca o braço, eu quero uma enfermeira cuidando do meu braço. Vai ficar três dias de repouso. Tudo bem, enfermeira. Tudo bem, tudo bem. Os caras do exército estão tirando lixo correndo. É, o exército é pico. Corre direito, foguinho. Corre direito, foguinho. O cara não... O cara não é meio amarro, o porro do lixo. Calma aí não, gente. O cara... Conta o... Como é que surgiu o teu nome? Conta aí, como é que... Caraca. Bota o teu nome pra ver como é que é teu nome. O Ellis. O Ellis. Fala aí. Não, foi assim. Porra, meu pai, minha mãe e tal. Tipo assim, minha casa lá é feita de barro, tá ligado? Barro. Aí botaram o ventilador assim. Sendo que tava a maior chuva, mano. Tá, meu pai e minha mãe lá. Cara, como é que isso vai culminar no Ellison? Ó, pá, 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 pá. Daqui a pouco o barro começou a derreter. A hélice do ventilador caiu na cabeça do meu pai. Chegou lá umas quatro semanas. Minha mãe, filho, eu tô grávida. Aí meu pai levou logo do quê? Meu pai tava construindo de novo aquele barro lá, né? Aí meu pai, bota a hélice. Não, impossível, 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 impossível. Bota a hélice. Não, não, qual é, qual é, qual é? Não, mas já tem um endo e o Wesley. Não, bota a hélice. Aí ele colocou um W ali. Botou o hélice, né? Botar o hélice. Passar, mano. Eu falei, mano, já tava com o hélice. Tava pro retão. O hélice, o hélice, o hélice. Aí, mano, eu cresci, já como? Cantando ópera. Canta então, canta. Dá pra ali, dá pra ali. Canta. Canta então, canta. Dá pra ali, dá pra ali. Canta. Tô escutando não, hein, cara. Canta, eu sou surro. Maradona, no bailão. No bailão, vai. É que o papão. Papãozão no chão. Papãozão. Bora, recruta. Papãozão no chão. Tô escutando não, é, tu. Não é possível um negócio desse, cara. Se eu sou recruta, eu nunca serviria pro exército, irmão. Essa porra de obedecer os caras. O cara tá fudido na lama, irmão. Tendo que se arrastar não sei por quanto, qual distância. Canta parado no bailão. Aí eu falo, tipo, irmão, um forte abraço aí, meu camarada. Eu tenho mais o que fazer. Valeu, fui. Porra, raparanha. Tudo bem, eu sei que a cultura dos cabos, irmão. Porra. É engraçado, é, mas, porra, tô com pena, mano. Tu sou maldito. Eeeeee, parado no bailão. No bailão, ela se pô, pô. Eu vou pô, 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 pô. Pô, que esculacho, mano. Mas ele tem um ritmo bom, tá? Não vou também mentir aqui pra você, falar que a música tava ruim. Não tava. Amor, não mentir consequências. Você vem me dizer, por favor, amor, paciência. Como consolação você disse pra mim, vai passar. Essa dor vai passar. Doei. Caralho, bom pra caralho. O cara tá dando a vida ali, cara. Aquilo ali pra ele é um sonho de verdade. O sonho dele... Olha só, o sonho desse cara aqui não era, não é e não será ser soldado ou parte do exército. Ele queria um meio de entrar no ramo musical. Como é que ele fez isso? Eu vou me alistar no exército, porque lá a pessoa vai me esculachar. Eu vou ter que cantar no meio, na frente geral. E aí eu já ganho confiança. Porque se eu passo por isso, eu passo por qualquer coisa. Tenho certeza que no próximo The Voice Brasil, esse cara vai tá lá. O cara da paciência de ferrugem do exército. Por amor, paciência. Como consolação você disse pra mim, vai passar. Essa dor vai passar. Doeu. Guerreiro, independente da situação que você esteja passando na sua vida, o importante é você estar feliz. A gente ganha um pouquinho, mas se diverte pra caramba. A gente ganha um pouquinho, mas se diverte pra caramba. O cara tá se divertindo tanto que ele nem meteu pra caralho. Ele meteu um pra caramba. Porque ele tá babalhado com diversão. Ai, que diversão, diversão. Diferença entre marinha e exército. Saia da cama! Sai da cama! Sai da cama! Do cara quando gritam sai da cama Olha isso, irmão Acho que é agora, acho que é agora Sai da cama Sai da cama Caralho, que esculacho, bro Isso aqui? Arraial do cabo Arraial do cabo, né? Tá vendo a água azul aí, 5-4? Ih, agora... Não, peraí, peraí Com vontade, pula Eu posso estar falando merda aqui Provavelmente eu tô, mas Não é melhor andar? Pular a água ou dar a volta ali? A pior coisa possível pra fazer ali era Mergulhar na água, né? Eu tô viajando É porque eu não sou muito expert em técnicas do exército de guerra, né? Mas isso não me parece Também não sei Excelente 5-4 Você, porra Finge que é o... Medina Vai, joga, joga a prancha e vai Excelente, 5-4 Excelente F-O positivo Finge que é o Medina é pico, irmão Pô, qual é? Tipo assim, sério mesmo Agora eu tô intrigado Por que que o cara vai mergulhar na porra d'água? Se ele fosse rastejando o tempo todo Sem fazer mais barulho Beleza Na barrigada Um duplo tui escarpado E vai de peito na porra da mini piscina ali, gente Qual é a porra do sentido? Cara, dos culados Finge que é o Medina Finge que é o Medina Pô, qual é, cara? 45, você é uma Ferrari, né? 45 Sim, senhor Então vai, barulho, 45 Vum Excelente, 45 Tu vê que o 45 tem um segundinho pra pensar Ele fala Cara, ele falou essa porra mesmo, velho Ele é que eu faço barulho na Ferrari, mano Vum Excelente, 45 Então vai, barulho Sim, senhor Então vai, barulho, 45 Vum Excelente, 45 Pô, eu rio, mas eu sei que é esculacho Mas eu rio, não tem como Ai, quem desculpe Ô Que pariu O soldado do exército brasileiro Que pariu Imagina Um cara do exército americano, russo Comendo Matando Pato E comendo pato cru Pra se acostumar A desgraça Corta pro exército brasileiro Olha o soldado do exército brasileiro Que pariu Eu dou moral Foda-se Irmão, o bagulho do exército é pra se divertir A gente ganha pouquinho Mas a gente se diverte pra caramba É isso que tá acontecendo Deixa os caras, porra Tá maluco Não vai ter guerra, gente Se tiver guerra, a gente Pô, já se rende logo Entendeu Pô, a galera, porra Toronca hoje Estados Unidos e China O Brasil tem que fazer assim Pô, meu camarada Todo respeito aí Boa sorte, irmão Vou ficar aqui de boa Tranquilo Sem nada, aquilo mesmo Vou ficar aqui com meus cones mesmo Fazer Fazer guerrinha de cone Isso aqui eu já amo pra caralho Mano, o que esse cara tá fazendo no exército, cara? É pra ele tá nos havaianos É pra ele ser o bailarino da Anitta Caralho, o maluco dança pra caralho E o pessoal tá usando ele pra porra Limpar meio fio Caralho, gente Isso aqui é perda de talento, gente Caralho O cara manda o passinho Sacanagem Esse cara tá fazendo 20 flexões por segundo Numa terça-feira à tarde Com calor Em vez de tá treinando Dança, ensaiando Ganhando o mundo nos palcos do Rock Rio Triste Triste Eu falo, cara, inacreditável essa porra, cara Inacreditável Olha o que o cara tá fazendo, cara O cara botou um computador dentro do armário O cara fez uma lan house Olha o tamanho do colher dele, cara O ventilador rodando ali, ó Caralho Isso aqui eu já admiro pra caralho Porque esse rapaz vai ser um soldado do caralho O cara fez uma lan house No armário do exército Tu dá uma batata E um clito de papel pra esse rapaz Ele constrói uma submetralhadora Entendeu? O maluco é o MacGyver, pô Ah, irmão, tá aqui, ó Pra você Um caderno Em branco Uma caneta E um grampeador Volta depois de 10 minutos Tem um iPhone que construiu ali Cara, é gênio Esse rapaz aí Pra construção de arma Futuro no país Passa por esse cara Não adianta, mano Aqui tu eu vejo tudo Caralho Desenrolou um fone pica, tá? Fone de computador Fone de gamer Cara, dei moral pra esse cara Puta que pariu Isso aqui é sacanagem, tá? Isso aqui é brincadeira De neném Vou repetir mais uma vez a frase, hein Eu quero essa frase lá no final Em união de mafagafos Existiam 10 mafagatinhos Se um mafagafo morrer Quantos mafagatinhos ficaram? Eu quero a resposta De quantos ficaram? 34 Vai pra onde? O que que eu falei? Vem, vem aqui, rapaz O que que eu falei? Terminou o túnel Vira pra onde? Vai, esquece, senhor Qual foi a frase que eu falei? Fale bem alto Caralho, mano Eu sei que é errado rir dessa porra É escular escular Mas o cara fez a armadilha perfeita Galera, temos trava-língua Quero que vocês façam um circuito de Iron Man Com uma metralhadora No peito E depois Repito trava-língua Mago o que? Vem Magafafos Magafafos? Magafafos Continua Tinha 10 Magafafos Magafafinhos Você tá atrasando a instrução Repete do início É muito esculante Você tá atrasando a instrução Repete do início Esse cara pra não tá rindo Tem que ser muito ator, irmão É questão de Troféu Imprensa Oscar Bem alto Em linha de magafafos Em linha de magafafos Tinham 10 magafafinhos Se morreu um magafafinhos Quantos magafafos Restaram? Nove, senhor Caralho, que maldade E que maldade gostosinha de assistir E aí, meu caralho A impressão que eu tenho é que o exército é uma grande gincana Eu posso estar errado Você é do exército, tá me xingando Você não aguentaria um dia Eu não aguentaria 10 minutos Eu não aguentaria 10 minutos Porém Deve ser maneiro, tá? Parece umas colônias de férias aí Bagulho maneiro Maneiro é um dia, tá? Ah, Pedro Queria ver você lá na infantaria Nunca Eu não consigo Sou fraco Frágil Quando bate aqui fica roxo É instantâneo que acontece comigo Eu sinto dor Mas é maneiro isso aqui Esse rapaz aqui é... Que é o Olimpíadas do Faustão, tá? Poucos atletas olímpicos do mundo fariam isso Poucos Ai, senhor, que perda Caralho, senhor Meu Deus Tipo assim Tem uma instrução No treino de granada Minha galera Joga pra onde não tem pessoas Entendeu? A gente tá treinando aqui São os amigos Se você explodir essa granada Você vai me explodir Você vai se explodir Você vai se explodir Esse turno inteiro Vai pra frente Aí a Xiang faz assim, ó Lau Como se fosse um passe de basquete Alei Xiang fez merda Corram pelas suas vidas Assim, quando o goleiro faz isso com uma bola Eu já acho bizarro Igual com a granada Ai, Xiang fez merda Caralho, Xiang Meu Deus Gol, Xiang Gol Só passou desapercebido que ela quase matou a galera Que eu tô viajando Só eu que tô um pouco impactado com isso Tira o pino agora, mano Puta que pariu Caralho, que animal, manhã Tacou na cabeça do moleque Puta que pariu, maluco Agora eu tinha que chegar mais perto Pra gravar uma porra dessa Granada na cabeça Aí é que eu te falo, mano Tira o pino agora, mano Puta que pariu Caralho, mas tu tá no exército Joga um bagulho que você faça um porra Foi bolinha de papel Uma pedra Não, uma granada O cara saiu do carro de peixinho O cara deu o peixinho pra baixo Numa operação Se você é do exército, irmão Não fica bravo comigo, não Tá? Eu sei que você é esculachado Uma vez ou outra Tá ligado? Eu sei que você se fode direto Mas é engraçado Eu não posso fazer nada quanto a isso Tá? Sigam caras aí Out of context Exército Deixa o like Se inscreve Ativa o sino E... VITA!